Olha, as aulas nas redes municipal e estadual começaram hoje em Rio Preto. É um retorno marcado pelos protocolos sanitários impostos pela pandemia. Joice Cremonese está em uma escola na cidade e ao vivo tem as informações. Como é que tem sido aí esse início de volta às aulas para a criançada, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Com certeza um retorno repleto de ansiedade dos pequenos que não viam a hora de retornar às aulas. Só na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto são 40 mil alunos. E na rede municipal, Casa Grande, os pais tiveram a opção de ou trazer os filhos ou permanecer com o ensino remoto. A gente está vendo aqui a turminha do terceiro ano, uma escola municipal de São José do Rio Preto. E eles fizeram a atividade física, agora estão aqui alongando. E tem uma aluna muito especial aqui, Casa Grande, que é a Eduarda, que é a filhinha da Carla, a nossa chefe de jornalismo de Rio Preto. E me fala uma coisa, Eduarda, como que foi esse primeiro dia de aula? Foi bem legal. O que vocês fizeram? A gente estudou bastante, aprendeu bastante e agora a gente está se divertindo. Estava com saudade? Sim, muita. Então, assim como a Duda, a turminha toda não via a hora de poder retornar às aulas. Então, aqui os pais têm essa opção. Ou trazem os filhos para a aula presencial ou permanecem, então, online. Já na rede estadual de ensino, o retorno também foi nesta quarta-feira. São 35 escolas estaduais em São José do Rio Preto e 25 mil alunos. Já no ensino estadual, o que acontece? Os pais foram obrigados a levar os filhos, não tem ensino online, mas a partir do segundo bimestre vai ser exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Então, são essas duas situações aí, né? Nesse primeiro dia de retorno das aulas, todo mundo animado. E Carla, sua filha estava bem animada, viu? Para retornar às aulas, super brincando, conversando com os amigos. E é muito bom a gente ver a criançada assim, né, Casa Grande? Exatamente isso. Porque esse retorno das aulas, pessoal, é uma questão de convivência, de socialização com as outras crianças. O desenvolvimento da criançada com as aulas presenciais é muito diferente do que é dentro de casa, né? Porque a gente sabe que o período escolar aí que foi feito à distância por uma questão de necessidade foi importante, obviamente, para elas, mas não tem como você dizer que o aproveitamento é o mesmo da presença dos colegas e também dos professores do que quando a pessoa está em casa, né? Pode ter dificuldade com conexão, pode não ter um ambiente agradável, um ambiente correto para isso. Então, assim, são características bem marcantes aí dessa retomada e algo muito simbólico, né? Realmente bastante simbólico nesse momento que a gente tem visto. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.